Galera, vocês estão preparados para ver o setup mais louco, onde eu faço stream de Free Fire, mano, durante o dia? Vou ter dois setups, tá ligado? Mentira! Eu queria mostrar pra vocês, dividir com vocês... Eita, nós! Dividir com vocês um dos locais onde eu faço minhas live streams. Vocês estão preparados para ver o lugar mais top, o PC mais top, você já viu na sua vida? Então, mano, eu vou mostrar pra vocês aqui agora como é que... Eu faço minhas stream... Mano, o bagulho é zica, é top, de um jeito, meu amigo, que você nem imagina como é. Preparados para ver, mano? Estão preparados de verdade? Muito preparados, cara! Mano, assim, velho, é muito bonito, velho, tá aqui na minha frente, mano. Legal! Bem louco! É um dos lugares onde eu faço minhas stream, eu também faço em casa, mas eu faço aqui também. Tipo, eu quero mostrar pra vocês aqui o local onde eu faço stream, mano. Estão preparados para ver isso? Mais uma vez eu estou perguntando isso, cara. Vocês estão preparados para ver isso? Mano, eu vou mostrar pra vocês, beleza? Se liga, quando eu der um tchan aqui, vai aparecer no tchan lá, tá ligado? Perfeito! 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 E aí, galera, gostaram, mano? Eu queria saber de vocês, se vocês gostaram do setup, mano. Espero que tenham gostado. Sim, cara, se vocês quiserem gameplay de Free Fire, mano, nesse PC Monsters, se vocês quiserem assistir as lives de Free Fire, mano, é só você ir lá na minha página do Facebook que vai estar aparecendo aqui, fb.gg barra jrbaianooficial. Cara, vai lá, mano, vai lá. Segue, curte a página, mano, porque tem live todo santo dia. E vai rolar o sabe o quê? Primes pra vocês que gostam de assistir lives de Free Fire, cara. Vai ter caixas, vai ter diamantes. Então, cara, cola lá, mano. Vai lá assistir as lives porque tá muito zica, mano. Vai lá porque vocês vão gostar demais. Vai ter sorteio de mouse, vai ter sorteio de teclado, de mousepad, de tudo. Você vai perder essa oportunidade. Você não pode perder essa oportunidade, cara. Não perca essa oportunidade porque é única. Olha que PC maravilhoso que está aqui atrás. Você vai perder essa oportunidade. Cara, não perca essa oportunidade. Não perca, sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é muito importante pra você, é muito importante pra mim. Então, cara, segue lá no Facebook. FB.GG barra JR Baiano Oficial que você vai curtir demais as lives, moleque. Corre lá, filho, naquele pique bolado. Vai lá, ó. Curte, família. Deixa aquele likezão lá, família, pra ajudar a gente. Não esquece de deixar o like aqui também, tá ligado? Pra fortalecer todo santo dia, mano. E eu vou trazer... Vocês querem gift card? Vocês querem mouse? O que é que vocês querem no sorteio? Comenta aqui embaixo o que vocês querem, mano. Que eu trago pra vocês. Comenta aí o que eu vou trazer pra vocês, mano. Tá ligado? E vai ter vídeo novo de Free Fire todo santo dia no canal, viado. Chama na bota. Fui!